olá pessoal tudo bom com vocês espero que sim e hoje eu vou dar uma dica de ferver guardanapo no micro-ondas pessoal aqui eu tô com olha a cor desse guardanapo de chocolate sujo e eu vou ensaboar ele aqui dentro da pia mesmo estão todos sujos esse aqui é o que tá mais limpinho e vou mostrar pra vocês como que faz aqui pra ferver o guardanapo no micro-ondas aqui pessoal eu vou molhar o guardanapo aqui ó molhar eles tá isso aqui serve de dica pra você que mora em apartamento ou que quer fazer isso dentro de casa mesmo molhei o guardanapo aqui agora vou ensaboar ele ó sabão de barra tá bom tá bem ensaboado aqui esse aqui eu vou ensabuar mais que ele fica mais sujo e agora vou pôr umas gotinhas de quebua aqui dentro de uma tigela ó você pode se você for ferver um guardanapo dá pra usar até um prato fundo aí vou pôr umas gotinhas de água sanitária aqui vou pôr só um fundinho de água assim e vou pôr os guardanapo aqui eu vou começar com o que tá mais sujo no fundo aqui ó vou pôr por aqui que aqui dá pra ver ó vou pôr aqui esse daqui aqui e esse aqui aqui agora vou levar no micro-ondas por três minutos pessoal ele solta todinha aquela sujeira tá ficaram três minutos estão vendo a água ali suja ó sei se no vídeo dá pra ver mas a água tá bem sujinha aqui e eu coloquei esse pano aqui pra não porque a tigela tá quente né mas aqui eu acho que já dá pra tirar ó então vamos ver se ficou limpo esse guardanapo tá bem quente pessoal olha ferve ó não sei se dá pra ver saindo fumaça aí mas aí você deixa aqui dentro e depois esfrega o guardanapo normal tá só que aqui tá quente mas vamos ver se saiu a mancha daquele um olha não dá pra pegar tá bem quente e aí depois que ferveu pessoal o guardanapo fica limpinho tá quero ver se aqui soltou já as manchas que tava aqui tá bem quente pessoal olha uh 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 lalá tá quente ó ó quase saiu a mancha aqui mas é falta de esfregar né vamos fazer um teste aqui ó deixando que deixando ó pessoal já quase sumiu a mancha. Tem que deixar aqui na água quieto e depois esfregar, pessoal. Mas olha, só foi no sabão em barro, olha a espuma que faz, olha aqui. A água ficou bem suja e é só manter aqui de molho que ele vai limpar. Olha, deixa aqui e amanhã acaba de esfregar. Olha quanta espuma que fez, só uma ensabuadinha. Olha a água, não dá pra ver, mas tá bem suja. E deixa aqui de molho, pessoal. Fica limpinho, esterilizado os guardanapos, dentro do micro-ondas. É só deixar de molho aqui que ele vai ficar branquinho. O que vocês acharam, pessoal, da dica? Eu achei essa dica ótima, olha quanta espuma. Só deixar eles aqui de molho que vai ficar branquinho. Então, isso aí hoje, pessoal. Fica a dica aí, ó. Se você quiser dar uma fervida nos guardanapos, dá pra ferver em três minutos no micro-ondas, tá? E seus guardanapos vão ficar branquinhos aí. Gostaram da dica, pessoal? Agora eu vou deixar aqui de molho e amanhã eu vou lavar eles, ó. Tem como esses guardanapos ficarem sujos? Não tem. Amanhã vai estar tudo branquinho esses guardanapos. Gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Se inscreve no meu canal que é Luzia Sartor com vocês. Dá joinha se gostaram. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!